Ó Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, amém, entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para nos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, em modo que a fé seja aceitada, uma vez santificada, pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, vamos ler também 1 Coríntios 15, 10. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos ler e orar esse versículo. Amém. Amém. Senhor Jesus, mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou, amém, pela graça de Deus, sou o que sou. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ele que me capacita. Amém. Amém. Senhor Jesus. É o meu Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não se tornou vã. Seu fruto. Amém. Frutos de misericórdia para a honra do Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus querido. Senhor Jesus, pela graça de Deus, pode todo mundo parar, nós vamos só... Assumirmos pela graça de Deus. Amém. 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 Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Nós vimos na semana passada que nós devemos andar no Espírito. E ainda na semana passada, nós vimos que a nossa mente, ela está colocada numa posição neutra. Sim. Então nós precisamos colocar e direcionar a nossa mente para o Espírito. Amém. Então graças ao Senhor, por essa lei do Espírito da vida. Amém. Essa lei que transforma o nosso viver. Amém. Ela vem transformar a nossa pessoa. Amém. Diariamente. Quando nós nos voltamos ao Senhor e nós andamos no Espírito, nós recebemos transformação. Amém. E o resultado dessa transformação é a manifestação da santificação. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus. Então nós também nos tornamos santos. Amém. Senhor Jesus. Amém. E quanto mais essa lei opera, quanto mais essa lei trabalha, mais nós temos desejo de servir a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Só que para servir a Deus. Amém. Nós precisamos estar claros de quem nós somos e de quem nós pertencemos. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Paulo, ele nos fala em Romanos 15 e 16, é, sagrado encargo, né? Vamos ler aqui novamente. É, perdão. Paulo nos fala em 1 Coríntios 6, 20. Amém. Senhor Jesus. De quem nós somos. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor, porque fostes comprados por preço. Amém. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Então, nós já fomos comprados. Nós temos um dono. E o nosso dono é Deus. Porque ele pagou um preço por nós. No 7, 23, fala assim, por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Amém. É, que nós não somos mais escravos de homens. Amém. Mas nós somos escravos de Deus. Amém. Então, ainda em Atos. Queria ler também com os irmãos Atos aqui. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Atos 27, 23. Ele fala assim, né? Paulo estava em viagem e sofreu uma tempestade. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Paulo mostrou, ele sabia que ele era filho de Deus. Amém. Então, nós também somos filhos de Deus. Amém. Nós somos servos de Deus. E Deus está conosco. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Nós temos um dono. Amém. O sonho de todo homem é ser independente. Todo mundo quer ser independente. Quando você é criança, os seus pais estão te cuidando, mas eles te dominam. Bom, pelo menos era assim antigamente. Espero que continue também no padrão da igreja, os filhos obedecendo aos pais, estando sob o comando dos pais. Mas, aqui fala claramente que ele era servo, ele tinha um dono. E nós queremos ser independentes. Você quer crescer, você quer ter 18 anos, você quer ter uma profissão, você quer ter um salário, para você não depender mais de seus pais, para você ser livre. Amém. Só que isso é a cultura humana caída. A cultura celestial é termos um dono. Paulo fala claramente em todos os versículos. De quem eu sou. Amém. Vamos cantar o hino Como Proceder? Só para a gente relembrar que o Senhor é o nosso dono também. Amém. Desejo andar de modo digno. A teus somente. O que eu sou. A teus somente. E depois digno. O que eu sou. Foi atrair. Pelo que eu trouxe, quero conhecer. Além do pé. Goa, ventral. Goa, bebê. Amém. 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 Nós temos um dono. Amém. Nosso dono é o Senhor Jesus. Amém. Porque como Thomas leu vários versículos, ele nos comprou por preço. Amém. E o preço foi sua morte na cruz. Amém. O sangue derramado na cruz pagou todos os nossos preços. De todos os homens de Adão, ao último que vai nascer na terra. Tem eficácia eterna. Amém. Aleluia. Amém. E a gente vê que o Senhor nos trouxe para si, não para nos subjugar. Como nós cantamos aquele hino anterior, depois nós vamos falar sobre nos prostrar. Isso significa reverência, significa reconhecimento do Senhorio. Nós vemos que o Senhor é tudo para nós. Amém. E que Ele nos colocou em uma posição invejável. Amém. Hoje nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém. Nós somos sacerdotes do Novo Testamento. O nosso serviço para Deus é o sacerdote e o sacerdotal. Amém. Aliás, é o serviço sacerdotal. Eu quero que vocês imaginem agora que na nossa roupa nós estamos com uma estola sacerdotal. Amém. Hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos mais daquela túnica de linho finíssimo. Nós não precisamos mais de um peitoral com doze pedras, simbolizando doze tribos. Nós não precisamos mais das ombreiras com doze pedras de cada lado, de uma maneira formal e explícita. Toda a realidade do que o Senhor fez no Velho Testamento está em o Espírito. Amém. O Senhor já se tornou o Espírito que está dentro de nós. Amém. Ele nos comprou para nós sermos os que servem Ele hoje no Novo Testamento. E quando nós estamos servindo essa noite, eu e ele, eu e o Tomas, estamos servindo os irmãos. O Evangelho. Amém. Amém. Nós estamos servindo o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Depois vamos falar disso também. Fica tranquilo que eu estou bagunçando só um pouquinho. Mas isso é o que significa nos prostrar perante Deus. Amém. É servir Deus. Amém. Como sacerdotes. Então nosso serviço não é um serviço vulgar. Não. Eu não tenho o direito de fazer da maneira que eu quero. É verdade. Eu não tenho o direito de pensar o que eu quero. Eu não tenho o direito de falar o que eu quero. Eu não tenho o direito de agir como eu quero. Eu tenho que pensar, falar e agir de acordo com o Espírito. Amém. Porque eu sou um servo, um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Então quando nós adoramos ao Senhor e nós nos prostramos a Ele, nós nos entregamos a nossa vida a Deus. Amém. Então tem um versículo de 1 Coríntios 14 e 25, ele fala que prostrar é colocar a face em terra. Amém. Então quando você se prostra, você entrega a sua vida e essa pessoa tem todo o direito sobre você. Amém. Por isso que quando o Marcos fala que nós não temos mais liberdade de pensar, nós não temos mais liberdade de agir por nós mesmos. É porque nós pertencemos ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Pertencemos ao Senhor. Amém. Então Ele, esse Deus maravilhoso, Ele tem todo o direito sobre nós e sobre a nossa vida. E nosso serviço, a nossa adoração ao Senhor, ela tem que ser um serviço, tem que ser um serviço santo. Então tem que ser um serviço adequado, um serviço digno de um sacerdote. Então Ele faz uma menção da primeira adoração na Bíblia, né? Ele fala de que Abraão, ele conta a história de Abraão que levou seu filho Isaac ao monte para ser sacrificado. Então Abraão considerou o ato de sacrificar uma adoração a Deus. Depois nós vimos o exemplo de Jó, que Jó, de um só dia, ele perdeu tudo. Então ele podia ter tido várias atitudes, ele podia ter se rebelado, ele podia ter murmurado, mas ele adorou o Senhor. Então nós vemos que o Senhor, Ele tem o direito de tirar tudo como tirou de Jó. Amém. Tem o direito de tirar o filho que nos deu como Abraão. Amém. Mas Ele provou a fé. Então nós precisamos estar aptos, nós precisamos passar por essa situação, nós precisamos adorar o Senhor, prostrando-nos a Ele. Senhor Jesus. Então ainda vemos um exemplo muito claro do nosso serviço. Amém. Que é a nossa reunião de oração. Amém. Então nós temos muitos irmãos na reunião ministerial de sábado, muitos irmãos no domingo de manhã, mas sempre a poucos servos na reunião de oração. Amém. Porque nós ainda oramos quando queremos e não quando Deus quer. Sim. Então nós precisamos aprender a desempenhar o serviço de Deus quando Ele quer. Porque Ele quer nos usar no momento dEle e não no nosso momento. E não no que nós queremos. Ou no que nós pensamos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amanhã nós vamos ter reunião de serviço à noite. Aí você fala, mas eu tinha programado algo importante. Eu clamo a você para priorizar. Amém. O nosso... Eu acredito que a coisa de maior importância que nós teremos amanhã é a nossa reunião de serviço à noite. De manhã até a reunião normal, partir do pão, ofertas, mutualidade, tudo maravilhoso. Mas à noite nós precisamos tratar de algumas coisas, certo? Nos atualizar. Faremos algumas mudanças. Para que cheguemos mais à excelência. Nós queremos buscar a excelência no serviço a Deus. Então nós precisamos ter ânimo por mais uma reunião. Amém. Se você se pega falando mais uma reunião, aí você está sendo seu dono. Verdade. Uma pessoa que tem um dono não pode se cansar facilmente. Amém. Amém. Eu tive uma experiência. Bom, queria agradecer aos irmãos pelas ofertas que fizeram a mim para poder ir para Taiwan também. Obrigado. Foi de grande ajuda. E nessa viagem à Taiwan, na comunhão com os irmãos, nós não paramos. Não deu tempo para pensar em fuso horário. Era uma reunião atrás da outra. Teve dia que teve três reuniões, visitando três lugares diferentes. E tinha que participar de tudo. Tem uma das reuniões, logo no final, no penúltimo dia, o André me filmou. Eu quase caindo da cadeira. Isso era sete e meia da noite. Que eu estava achando que era sete e meia da manhã ainda, que eu tinha que estar acordando. Então eu queria dormir porque eu não tinha dormido ainda. Mas nós participamos de tudo. E deu para sobreviver. E deu para fazer. Então mais uma reunião. Glória a Deus. Amém. Vamos falar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então você vem amanhã. Lembre o seu irmão, a sua irmã, quem você lembrar do seu grupo, de amigos, para estar aqui. E traga um prato, um lanche, alguma coisa, ou uma bebida. E vamos ser felizes. Nós vamos ter uma reunião. Amém. E nós vamos ter 15 minutos de louvor. Uma palavra de 45 a 50 minutos. E depois nós vamos nos confraternizar. Supervida uns aos outros. E todos que não vieram hoje, você chame para poder me abraçar também. Depois de três semanas, eles vão estar morrendo de saudade de mim. Então, graças ao Senhor, nós podemos estar juntos. Amém. Então, continuando o que o Thomas está falando, senão ele vai ficar bravo comigo. Vamos ver Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 nos mostra... A palavra falada na quarta-feira do Alimento Diário. Não podemos esquecer que a nossa mensagem aqui se refere ao Alimento Diário da Semana. Que é a segunda semana do volume 3, muito mais. Muito mais. Então, aqui em Hebreus 9,14 diz o seguinte. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, aqui mostra que o nosso serviço, o nosso servir, tem que ser no Espírito e de consciência limpa. Limpa, consciência pura. Amém. Amém? Amém. Então, o nosso Espírito... No nosso Espírito está o Espírito de Deus com tudo que Ele é, com tudo que Ele fez. Eu não posso servir a Deus em minha alma, de acordo com minhas preferências, ou com o meu humor, ou com o meu sentimento do momento. Eu preciso servir a Deus no Espírito. É verdade. Porque se eu colocar a mente no Espírito, eu vou ter vida e paz. Eu vou poder servir adequadamente. E a consciência, que é a parte que liga o Espírito com a alma, a consciência é uma parte do Espírito que faz a conexão com a alma. Se não houver uma consciência limpa e pura, o Espírito não pode fluir para a alma, saturando mente, emoção e vontade. Amém. Tranca o caminho. Tranca a comporta do fluir de vida. Senhor Jesus. Por isso, precisamos sempre tratar com a nossa consciência. Amém. Para que nós possamos avançar e ser vindo ao Senhor. Amém. De que maneira? Em Espírito e em verdade. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, o Senhor Ele procura adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. A gente vê isso em João 4, 23 e 24. Amém. Vamos ler ali, né? Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, não é de qualquer maneira. É em Espírito e em verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor, aqui a gente tem duas situações, né? Que Ele... Nós precisamos adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Amém. E o Senhor, Ele procura esses adoradores. Amém. Então, se o Senhor procura esses adoradores, é sinal de que não há muitos adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Sim. Nós precisamos ser estes. Precisamos ser estes diamantes que adoram o Senhor em Espírito e em verdade. Amém. Em Atos 13, Ele fala, né? Atos 13, 22. Ele dá o exemplo de Davi para nós. E a gente consegue perceber o que o Senhor sentiu ao encontrar um adorador. Então, nós vemos que poucos testemunhos do Senhor. Mas esse testemunho... Oh, Senhor Jesus. 22 fala assim... E tendo tirado a este, levantou-lhes, ó rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Amém. Achei. Achei. Achei Davi. Amém. Achei Davi. Filho de Jessé. Amém. Homem segundo o meu coração. Que fará toda a minha vontade. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus não falou. Achei o Miguel. Achei o Miguel. Amém. Então, graças ao Senhor. Amém. Um homem que fará segundo o meu coração. Amém. Fará toda a minha vontade. Amém. Puxa, Senhor amado, eu quero ser esse. Eu quero ser achado em Espírito. Amém. Em verdade. Amém. Então, se o Senhor olhar pra você agora, qual é a sua condição? O Senhor vai te achar adorando em Espírito? Ele vai te achar adorando o Senhor em verdade? Senhor Jesus, nós precisamos ser esses. Ser esses que o Senhor encontra. Então, quando o Senhor nos acha, muda todo o nosso interior. Vocês imaginem toda a igreja adorando o Senhor em Espírito e em verdade. Vai mudar todo o nosso viver. Vai mudar todo o nosso relacionamento. O que o Marcos falou, vai mudar todas as nossas preferências. Amém. Não haverá preferência. Amém. Cuidaremos uns dos outros em amor. Senhor Jesus. Amém. Também em 2 Timóteo 1, 3. Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo 1, 3. Senhor Jesus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Esse ele tá falando. O Paulo tá falando pra Timóteo, dando testemunho. E você, nós precisamos pegar esse versículo e aplicar. Ver a realidade dele. Será que Paulo, quando ele fala dos antepassados dele, ele tava lembrando do pai, do avô, do tataravô dele? Não. Ele tava falando de Abraão, Isaac, Jacó, toda descendência. Vamos lembrar de Samuel, Davi. Amém. Amém. Que trouxe o Senhor Jesus. Amém. E chegou a ele. E nós temos todos esses. Toda a história da igreja nesses 20 séculos. Sim. Eu estive no Museu da Restauração de novo, lá em Taiwan. Conta toda essa. Vai mostrando passo a passo. Todas as pessoas que foram importantes nesses 2 mil anos. E chega no século XIX, os irmãos Unidos, o Atmanim. Amém. O Itines Lim. Dong Yulam. Amém. Pedro Dong Esramar. Olha que linhagem! Gostou dessa linhagem, Oral? Amém. Que honra. E eu tenho que colocar meu pai? Me perdoem. Meu pai era um cristão. Nota 10. Ele vivia o Evangelho. Tudo que nós falamos hoje de comportagem dinâmica, meu pai fazia nos anos 70. Anos 80. Com a bicicletinha dele. Domingo a tarde toda. Depois de ter trabalhado a semana inteira. Então, essa é a nossa linhagem. A tua linhagem é uma linhagem excelente. Amém. Então, Miguel, jamais você pode falar, eu sou uma pessoa simples que nasci lá no louro. A sua linhagem é de um pedigree. Amém. Ah, Senhor Jesus! Amém. Nós somos filhos de Abraão, irmão. Amém. Você não pode esquecer isso. Lembre que você é filho de Abraão. Amém. Nós somos hebreus. Amém. Espiritualmente falando. E o que vale é o Espírito. Foi o Senhor que nos gerou, filhos de Abraão. Então, nessa posição, o nosso serviço tem que ser santo. Porque o Senhor nos deu um grande privilégio. Amém. De servi-lo na vida da igreja hoje. Amém. Em 2019. Amém. 2019 é o ano do Evangelho. Amém. É o ano da expansão da igreja. Amém. É o ano da comportagem dinâmica. Amém. É o ano do café carreta. Amém. O que é tudo isso? São situações, instrumentos, o que você falou que eram? São estratégias. Estratégias. Nada como lidar com gente inteligente. Estratégias para a gente cumprir o propósito de Deus. Amém. O Senhor quer que a gente vá em toda a terra habitada. Amém. Então, o Senhor nos leva a tocarmos o Espírito para arrumarmos estratégias. Amém. Para que isso aconteça. Amém. Então, isso é maravilhoso, irmãos. E a igreja é santa. A igreja é de Deus. Amém. E a igreja somos nós. Amém. Então, nessa posição, nós precisamos nos alegrar. Amém. É ou não é? É verdade. Nós estamos levando todos os santos aqui no peitoral. Amém. Imagina o meu peitoral, doze pedras preciosas. E numa delas você está. Amém. Quem está nos ouvindo na internet está. Quem está lá em Taiwan, onde eu estava a semana passada, está. Amém. 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 Irmãos, isso é para cada um de nós. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, quando o Marcos fala de estratégias e do nosso serviço e da nossa linhagem, esse é um privilégio muito grande que nós temos. Nós fomos escolhidos e fomos separados. Essa palavra estratégia surgiu porque eu compartilhei uma experiência com ele que gostaria de compartilhar com os irmãos também. Então, eu tenho o meu trabalho. As vendas de equipamentos são extremamente complicadas. Eu vendo para o Douglas conhece um pouquinho como é a rotina. Eu vendo para o auxiliar mecânico, mecânico, supervisor, supervisor da mecânica, gerente da mecânica, gerente regional. Aí vai para o gerente de São Paulo, de engenharia corporativa. Aí vai para o compras para bater o martelo. Então, a gente tem que sempre estar olhando e buscando estratégias diferentes para atingir todas essas pessoas, para poder vender para todas elas e chegar lá no compras e poder efetivar a venda. Amém. Então, quando o Senhor vem nos mostrar a comportagem dinâmica, Ele quer nos mostrar uma nova estratégia. Amém. Então, quando... Algum tempo atrás, eu recebi uma estratégia de um professor da FGV que ele criou a tática infalível de vendas. Eu olhei e isso não se aplica à minha área e deixei de lado. Aí, novamente, eu recebi um convite para ver a palestra online. Aí eu assisti a palestra, comecei a colocar aquilo em prática. Já faz um ano que eu venho colocá-lo em prática e os resultados vêm aparecendo. Amém. Então, eu vejo que a gente precisa estar aberto. Amém. Nós precisamos estar aberto às novas estratégias. Não são coisas que não estão na Bíblia. O Marcos falou que o meu pai praticava isso há tanto tempo. São pregações diferentes, são formas diferentes de pregar o Evangelho. Amém. Então, eu preciso ir atrás e entender o que é a comportagem dinâmica. Nos tempos de muita tecnologia, o tempo é diminutivo. Sim. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de ser objetivo com as pessoas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, quando nós servimos o Senhor e o nosso serviço é santo, esse serviço é acrescentado em nós por meio da graça. Amém. Então, Paulo, ele sempre menciona o seu serviço ao que ele ganhou por meio da graça. Amém. Romanos 15, 15 fala isso, né? Vamos ler aqui para os irmãos rapidamente. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer desistos de novo à memória. Amém. Por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Amém. Então, o sagrado encargo é a maneira sacerdotal de anunciar o Evangelho. Senhor Jesus. Amém. E também em 2 Coríntios 3, 5 e 6, nos fala que é o Espírito que nos capacita a servir. Amém. É verdade. A nossa suficiência vem de Deus. Amém. Então, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Amém. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amém. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Oh, Senhor Jesus. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Precisamos, então, a cada dia, aprender a depender do Senhor. Toda vez que me pergunto como é a sua igreja, eu falo, nós somos cristãos que buscamos veracidade na palavra. Amém. Amém. Nós dependemos e confiamos totalmente no Senhor Jesus. É o que a palavra diz. Eu não preciso buscar nenhuma outra alternativa. Existem estratégias para eu levar outras pessoas a crerem no Senhor. Amém. Levá-las a ganhar a salvação. Mas, é só a salvação, porque a salvação é completa. Então, o Senhor nos capacita a servi-lo. Ele nos chama para servir. Ele nos capacita para o serviço. E a cada dia, eu preciso estar na presença dEle. Amém. No Velho Testamento, o Senhor tinha dado a lei para governar a nação do Senhor. Mas, no Novo Testamento, é o Espírito. É verdade. Amém. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém. Então, e como fala Romanos 15,15? Por causa da graça, tudo se realiza. Amém. Na verdade do Senhor, nós somos transformados. Seguimos o Senhor, servimos o Senhor, porque a graça nos fez ministro. Ministro. Ministro é aquele que ministra. O ministro não é só alguém que tem um cargo importante. A função dele é ministrar. Ministrar. É entregar. É como aquele mordomo, né? O mordomo ministra os alimentos que tem na casa. Sim. E na igreja, nós como ministros do Novo Testamento, nós precisamos estar ministrando Cristo. Amém. As insondáveis riquezas de Cristo como Evangelho. O Evangelho de Deus tem riquezas insondáveis. Essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E em 2 Coríntios 6,1, também fala. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber a graça de Deus em vão? É você ser ganho pelo Senhor, a graça foi até você, a graça te salvou. E você fica inerte. Está bom. Eu vou na igreja. O dia que eu estou afim. Ou mesmo, você vem sempre. Mas você não faz nada. E você tem que saber que você é o agente da graça chegar a outras pessoas. Amém. Então, não receber a graça de Deus em vão, é ministrar essa graça. É ministrar o Evangelho. Amém. É anunciar o Evangelho. Amém. Então, com a comportagem dinâmica, eu também estou ensinando a comportagem dinâmica de dar livros. Porque existe a comportagem dinâmica de vender livros, que é o que os irmãos estavam ensinando. Mas eu ensino as pessoas a fazer a comportagem dinâmica de dar. Então, você chega, cadê o meu alimento de ar? Então, você pega o teu livro, aí eles não vão. Eu vou falar com o Thomas, para eles poderem enxergar. Então, eu encontro o Thomas na rua e falo, esse livro é importante para você. Amém. E vou embora. Obrigado. Piscou a comportagem dinâmica de dar. Porque eu não sei falar. Isso eu estou falando para quem não sabe falar. Eu não posso, porque eu não sei falar. Eu não sei encontrar, eu não sei olhar no olho de ninguém. Se você conseguir chegar, olha, esse livro é muito importante para você. Ele mudou minha vida. Ele pode te ajudar também. Se a sua vida já está boa, ela pode melhorar. Ele custa 10 reais. Eu vou, compra esse livro que eu quero orar por você. Piscou a comportagem dinâmica vendendo. Agora, quem não consegue, dê um jave. Entregue, isso aqui vai mudar a sua vida. Vai melhorar a tua vida. E vai embora. Amém. Amém. Então, todo mundo tem a chance de funcionar. Não aceite, Satanás, continuando falando na tua vida que você não é capaz. É verdade. E isso é receber a graça de Deus em vão. Amém. Você precisa reagir. Nós viemos essa noite aqui para reagirmos. Amém? Amém. Então, quando nós temos clareza que quem nos capacita é o Senhor, isso faz toda a diferença. Se você não consegue falar, como o Marcos falou, busque o Senhor, receba essa graça e deixe ela ser transmitida que o Senhor vai colocar pessoas para perguntar para você. Então, essa semana aconteceu uma experiência bem interessante. Eu tive, peguei vários panfletinhos do Bucafé Comunidade e coloquei, essa experiência eu não te contei, coloquei em cima da mesa, na entrada da recepção da empresa e eu fiquei cuidando. Chegou terça-feira, eu não sei o que aconteceu, tiraram todos os jornais e todas as revistas e estavam só os panfletinhos no meio da mesa. Glória a Deus! Então, quem entrava, pegava o panfleto do Bucafé, olhava e muitos levavam embora e eu ficava cuidando, né? E chegou um momento que começaram a debater sobre as palestras e as reuniões e eu fiquei só observando. Eram pessoas de fora ali, né? E eu fiquei observando. Então, eu falei, puxa vida, e depois me perguntou a recepcionista, né? Thomas, foi você que colocou ali, né? Falei, fui eu que coloquei ali. E você não falou nada, porque deixa eles falar, deixa eles ir lá. E aí, nós podemos falar depois? Falei com o caminhoneiro que pegou um, falei com o pessoal. Então, a gente fez um convite, a contabilidade a todo mundo. Então, Deus vai colocar pessoas para perguntar para você. Graças ao Senhor. Então, o Senhor, Ele tem feito algo maravilhoso em nós. Nós vemos que quem nos capacita é a graça. Então, Paulo, ele nos mostra um privilégio muito grande. Que pela graça, nós nos tornamos ministros. A mesma graça que chegou a Paulo, chegou a nós também. Então, nós precisamos fazer essa graça frutificar. Nós não podemos reter essa graça. Nós precisamos ser agentes transmitidores de graça, né? Então, Deus, Ele dá, mas Ele também tem uma expectativa quanto à graça que nós recebemos. Então, Ele coloca uma expectativa em você. Se Ele separou você, Ele guardou você. Então, ao dar graça a você, Ele espera que você fale dessa graça a outros. E quanto mais Ele dá graça a você, mais você vai ser cobrado. Então, também tem esse outro aspecto. O Senhor vai cobrar muito de nós. Então, graças ao Senhor. Nós precisamos exercitar. Ainda fala na leitura que graça significa caris e dom significa carisma. Então, nós cantamos o hindo, né? Se és membro, tens dons, tens função. Então, no corpo, nós precisamos exercer a nossa função. Amém. Precisamos exercitar o nosso dom. Amém. E ganhar mais graça. E quanto mais graça nós ganhamos, mais dom nós ganhamos. Amém. Mais graça e mais dom e mais graça e mais dom. Amém. Então, nós precisamos nos exercitar. Amém. Todos precisamos servir. Senhor Jesus. É. Paulo declarou em 1 Coríntios 15, 10. Que pela graça de Deus sou o que sou. Amém. Isso é a realidade dele. E nós precisamos nos voltar ao Senhor. Para ver se a gente consegue fazer o mesmo. Senhor Jesus. Sabe que eu sou o que sou por causa da graça? Eu sou o que sou porque eu sou. Eu sou o Marcos Cury. É ou não é? Nós precisamos nos voltar ao Senhor para ver isso. Se nós somos independentes. Se nós nos amamos muito direito. Eu me dava muito direito. Quando eu era jovem. Eu amava aquilo. Eu posso pensar. Eu tenho liberdade para pensar. Tenho liberdade para falar. Você não paga imposto. Eu não estou falando nada mal dizendo. Eu posso falar. Mas se você começa a falar muito. Você acaba comentando as coisas. Se você comenta. Você aumenta. Não existe um comentário que não tenha aumento. Eu já expliquei uma vez. Aqui. Do que eu falo no hospital. Alguém faz alguma coisa errada. Vem e fala. Doutor. Não é bem essa verdade. Eu falo. Verdade é só Deus. A sua verdade é o seu ponto de vista. A verdade do outro ponto de vista dele. E a verdade do outro ponto de vista dele. Verdade é só Deus. A palavra de Deus é a verdade. Amém. O resto tem a opinião tua. Então nós precisamos ser como Paulo. O Senhor precisa ganhar nosso coração. Para sermos como ele. Amém. Porque como o Thomas falou. Quanto mais nós vivemos na presença de Deus. O Senhor nos deu mais. Se você reteve ou não reteve. Deus te deu. E Deus vai cobrar o que ele deu. Amém. É verdade. E isso eu trago para mim. Eu vou completar 40 anos de vida da igreja. Então certamente o Senhor me deu muito. Então o Senhor vai requerer muito de mim. E um versículo do apóstolo Paulo em Galatas 5, 7. É uma coisa que me chamou muita atenção. Lá ele fala. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar-des a seguir o Deus vivo? Isso é para quem já estava na jornada. Estava na corrida. Para chegar na faixa do reino. E somos nós. Amém. E nós podemos esmorecer no caminho. Deixar de correr. Isso não pode. Nós não podemos permitir que isso ocorra. Então o Senhor precisa mudar. Amém. A nossa vida, né? Nós precisamos ser aqueles que exercitam o dom para ganhar mais graça. Mais dom, mais graça. Porque a graça nos traz mais dons. Exercitando os dons, mais graça. E pessoas vão surgindo. Nós vamos frutificando. E a vida vai crescendo. Amém. Amém. O Senhor, Ele quer nos usar. A gente precisa ter essa atitude de disposição ao Senhor. Não é fácil dispor ao Senhor. A gente sabe muitos compromissos. Você tem seus quereres, suas vontades. Mas o serviço ao Senhor precisa haver disposição. Amém. Então nós precisamos dispor primeiramente o nosso coração. Dispor a nossa pessoa. Se nós nos prostramos, nós nos dispomos completamente. Então ele fala em Efésios 3. Ele fala ali no 1, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Amém. Por amor de vós, gentios. E se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado para vós outros. Amém. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, no 6, ele fala a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Amém. Por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amém. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando o Marcos falou isso, quando nós vemos isso em Paulo, nós vemos que ele tomou disposição em transmitir. E é isso que nós precisamos. Existem pessoas que precisam ser salvas. Elas querem receber o Senhor. Nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos pessoas que precisam dessa bênção, precisam dessa graça. Então, nós precisamos nos voltar ao Senhor e deixar o Senhor trabalhar. Não podemos deixar a graça sem vão na nossa vida. Senhor Jesus. Se você estiver no Espírito, a graça é suficiente para te suprir em toda necessidade. Amém. Se você não está no Espírito, você vai estar com a mente posta na carne, você vai ter preferências naturais, você vai ter desejos naturais, você vai ter ciúmes das situações das pessoas, você vai acabar tendo um falar maldizente. Essa é a condição do homem fora do Espírito. Não tem outra condição. Não adianta você querer falar, ah, eu não estou no Espírito, mas estou bem. Não, não existe. Se você não está no Espírito, você está na carne e quem está na carne está em morte e destruição. Não tem outro caminho. Isso é o que a palavra diz. Não estou inventando nada. Colossenses, só para lembrar neste momento, antes de entrar na parte final da mensagem, em Colossenses 3, a gente vê que o apóstolo vem falar, a partir do versículo 5, todas as coisas que devem morrer da natureza caída em nós. E a gente fala, mas isso aqui não está mais em mim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, avareza que é idolatria. Mas no versículo 8 ele fala, agora podem despojar-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A gente está falando para o irmão, não mentais uns aos outros, uma vez que vos expistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, isso aqui é muito claro para nós. Nós precisamos estar no Espírito, senão tudo isso vai estar indignado, sempre irado, confundido, enredado. E vai acabar tendo falar maldizente, tendo maus sentimentos, isso não é para você, não é para mim. Nós somos filhos de Deus, o Senhor nos salvou pela graça, nos colocou numa situação de sacerdotes, santos, puros, para levar o encargo de Deus avante. Que o Senhor realmente toque o nosso coração, né, para a gente poder ter tal posição em realidade. Amém, Senhor Jesus. Então, a salvação, ela produz o serviço. Amém. O serviço produz a salvação. Amém. Então, nós não podemos ficar parados. Quando nós servimos, nós estamos sendo salvos. Quando nós viemos para a reunião, nós estamos sendo salvos. Quando nós apacentamos os irmãos, nós estamos sendo salvos. Amém. Senhor Jesus. Então, ele ainda fala que a igreja não avança baseado em voluntários. Porque o voluntário, ele não tem compromisso, né. Sim. Então, nós não podemos ser voluntários do nosso serviço. Como o Marcos falou, ele é um serviço sacerdotal. Amém. Exige energia. Exige disposição. Exige entusiasmo. Amém. Exige alegria. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ele fala em 1 Pedro 4, 10, né. Servi uns aos outros. Amém. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus, Deus de diferentes dons. Mas existe um dom. Amém. Que o irmão Dong sempre falava, que é o dom da vida. Amém. Que é o dom de falar Senhor Jesus. Amém. Esse dom, todos recebemos. Amém. E só por falar Senhor Jesus, nós já estamos ministrando a palavra. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, no domingo, né, ele ainda continua, ele termina falando que o serviço também se manifesta através da oferta de riquezas materiais. Porque os irmãos, ele cita, né, os irmãos da Caia e Macedônia, que vendo a necessidade das igrejas da Judéia, que estavam passando grande necessidade, mesmo nas parcas condições que eles tinham, tudo eles fizeram pra ofertar riquezas materiais. Amém. Pra suprir a necessidade dos irmãos. Então, ser ministro de riquezas materiais não é uma questão de ter grandes quantidades, mas ter um coração totalmente envolvido, totalmente consagrado, pra poder participar de todas as coisas, inclusive de ofertas de riquezas materiais. E tudo isso que está relacionado, eu só quero terminar falando o que o Pedro Dong falou em Foz do Iguaçu. Quem foi a Foz do Iguaçu, quem ouviu a mensagem, depois pelo Instituto, vai saber que todos os filhos de Deus foram classificados em três níveis. O primeiro, isso é uma especialidade de o Vilso, não é minha, ele que sabe falar disso, no final ele pode vir falar. O primeiro filho mais jovem, o filho criança, é o Tecnon. Quando fala de filhos, no Novo Testamento, como eu falo de filho pequeno, filho criança, filho imaturo, a palavra é Tecnon ou Tecnon, Tecnon. Aí esse filho vai crescendo, vai adquirindo uma certa maturidade, ele é chamado de Ruiós. Mas o que Deus quer, é o filho herdeiro, eleito, é aquele que cresceu em vida, a ponto do pai poder confiar tudo na mão dele. Sabe administrar os bens do pai, não vai jogar tudo fora. Então, nós na vida da igreja, fomos chamados para ser os filhos herdeiros. A igreja é o lugar, o celeiro dos herdeiros, dos eleitos de Deus. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos eleitos. Então nós temos que lutar para ser esses eleitos. A cada dia exercitando o dom que o Senhor nos deu, invocando o nome do Senhor, lendo a Bíblia, lendo o alimento diário, orando ao Senhor, participando das reuniões, participando dos grupos familiares, pregando o Evangelho, usando todas as estratégias que o Senhor está nos dando, para que realmente a graça superabunde de nós e naquele dia o Senhor nos receba junto com Ele em Seu reino. Jesus é o Senhor. Passamos 55 segundos.